Bom pessoal, a gente já brincou um pouquinho disso na aula passada, mas agora vamos começar a entender toda a lógica por trás para facilitar a modelagem. Isso aqui parece brincadeira, mas quando a gente está tentando trabalhar com diferentes elementos, isso vai acontecer no fim de semestre de vocês, se eu não acostumar a fazer isso eu tenho problemas depois. O que é isso que eu estou falando? Bom, vamos fazer um cubinho de 5,5 por 5,5 por 5,5, tá? A ideia desse 5,5 por 5,5 é, tá, eu devo digitar 5,5, 5,5, isso aí dá tudo igual, é diferente, vamos testar e dar uma olhada como é que é. No geral, quando eu estou fazendo aqui, se a minha unidade está configurada corretamente, né, se eu for lá em propriedades, unidade, está em metro, primeiro, né, para eu não começar a tentar fazer 5,5 pés e ele tem, ele vai mudando ali, ó, de 4,5, 5, mas eu posso, né, simplesmente digitar 5,5 e dar enter, tá? 5,5, entra, tudo bem? Mesma coisa com a altura, tá? Deixa eu deletar um, deletar esse aqui. A altura, um clique em cima da face, ele vai habilitar a ferramenta para fazer a extrusão ali, clico novamente e levanto, tá? Poderia fazer para baixo da linha do meu plano horizontal, ele só fica difícil de trabalhar depois. Então, sempre que possível, eu vou trabalhar nos diédrios positivos ali, né, e aí, ó, 5,5, tudo bem? A gente já conversou, vou só repetir. É, eu consigo afetar cada um desses elementos, né, eu consigo deletar uma face, por exemplo, se eu precisar refazer essa face, em princípio, o jeito mais fácil é só desenhar uma linha por cima, e ele deve fechar a face, tá? Se eu movi, eu comecei a entortar esse volume de uma maneira que ele não fecha, eu tenho depois uma ferramenta para fechar esse volume, mas o que eu queria mostrar nesse primeiro exercício para vocês é, o que eu faço e qual é o efeito, a consequência de eu agrupar ou não agrupar. Na aula passada a gente já falou que se eu não agrupo, duas coisas interagem entre elas, né, agora eu dividi essa face em dois. Eu começo a afetar esse ambiente, né, esse elemento aqui. Se eu não quero afetar, eu devo clicar duas vezes para selecionar tudo e agrupar, que pode ser direto a tecla G, botão direito, grupo, ou vir aqui, ó, nesse botãozinho e agrupar. Tá? As três coisas fazem a mesma coisa. Se eu selecionar por aqui, eu tenho que dar o OK ali, né, posso inserir outros elementos no grupo e depois fechar o grupo. Uma vez que eu agrupei, como que eu copio? Eu posso usar CO, né, acho que é CO. Vou mover, aperta CTRL, ele muda, né, entre mover e copiar. Agora, se eu botar ali oito metros, esse aqui agora é uma cópia desse primeiro, tá? Vou fazer mais uma cópia aqui, levo para o lado, CTRL. Notem que ele copiou o grupo, tudo bem? Tá. Se eu quiser fazer uma cópia de cinco por cinco, né, eu quero fazer uma matriz, quero fazer cinco numa linha e cinco para cá, com dez entre eles. Eu tenho a opção da ferramenta matriz, né, da ferramenta array, igual no CAD, mesma lógica. Botão direito e eu tenho aqui, ó, ferramenta de matriz, o array, tá? Aí, da mesma forma que o CAD, ele me dá a opção entre radial e linear, né, radial fazendo um círculo ao redor de um centro, linear, linear, mas ele tem duas opções aqui, ó, a distância total ou a distância entre cópias. O que isso quer dizer? Eu posso pedir, por exemplo, dez cópias e daí digitar a distância total, ó. E ele vai botar dez cópias naquele espaço que eu colocar, tudo bem? Uma segunda opção de array, vou copiar um para cá. E ao invés de eu dar a distância total, eu pego esse elemento e boto distância entre cópias. Ok? Então, eu vou botar ali, ó, cinco cópias, com uma distância de quanto? Aí eu vou pegar, dar OK e levar para cá, ó, botar dez entre cópias. Então, lembrando, né, o array, ele sempre vai trabalhar do ponto que eu começo, onde eu peguei o objeto, até o mesmo ponto no próximo objeto. Então, o dez é desse ponto até a face. Se o cubinho tem cinco e meio, a distância entre os dois aqui é quatro e meio, né, para dar dez o total. E aí, esses cinco que estão selecionados, eu posso repetir para cá, ó. Ele já está repetindo para eu fazer um grid, tudo bem? Vou pedir para olhar de topo, vou selecionar aqui, ó, top view, ou ZT, com tecla de atalho, e vou deletar esses de trás. E eu tenho esses aqui, tá? Vou pedir aqui em perspectiva. Array. Em português, acho que seria a matriz da tradução. Bom, esses elementos, eles são cópias idênticas um do outro. Então, se eu clicar aqui, ó, e modificar esse elemento, clicar na face e alterar o tamanho, ele altera o tamanho de todos os objetos, ó. Tá? Se eu clicar aqui e botar dez, ele... Dez para cima. Ele aumenta a altura de todos. Isso significa que todos eles são dependentes. Isso é interessante se eu quero fazer, por exemplo, pilares, né? Aí todos os meus pilares têm que chegar no mesmo local, beleza. Eu posso modificar um, ele modifica todos. Se eu quiser alterar o tamanho do pilar, eu facilmente altero o tamanho de todos os pilares. Mas se eu quiser que um elemento desse seja diferente dos outros, eu tenho que tornar ele único. Então, isso aqui no SketchUp seria a diferença entre grupo e componente. Aqui ele tudo é componente, não existe, né? O grupo e o componente se mistura. Mas aí se eu quero tornar o único, botão direito. Make Unique, aqui, ó. Tá? Tecla de atalho, MU. Agora, se eu modificar esse aqui, tô dentro do grupo, ele não modifica os outros. Eu só tornei este único. Significa que esse aqui, se eu modificar, os outros ainda são dependentes dele. Ok? Mesma coisa, se eu pegar esse aqui e fizer um Array, eles são dependentes entre esse aqui com os outros, né? Porque agora são uma cópia daquele ali. Tá. Agora eu quero aproveitar isso aqui, que a gente tem esse monte de elemento que tá relacionado, pra explicar um conceito, né? Da maneira como trabalha-se com camadas no Format. Então, se a gente vier aqui, ó, esse botãozinho aqui, ele tá falando de camadas. A camada e o grupo, ele tem um probleminha, ó, vou criar dois grupos aqui, tá? Duas camadas, a camada 1 e a camada 2. Não vou nem botar nome ali. O grupo, ele é considerado um elemento também. O que eu quero dizer com isso? Ó, eu vou pegar este elemento, que está fechado, ou seja, eu peguei a caixinha do grupo, né? Peguei a bolsa. Os elementos que estão lá dentro, é tudo que tá dentro da bolsa. Ele está, não está em nenhum layer, né? No layer. Se eu botar no layer 1, ele tá no layer 1. Tudo bem? O que isso significa? Se eu quiser ocultar isso aqui, eu posso apagar o layer 1 e ele apaga só aquele elemento. Ué, mas os outros elementos não estavam condicionados a ele? Bom, os elementos dentro do grupo, né? Então, este grupo, a caixinha, a bolsa, tá no layer 1. Se eu pegar, entrar nesse grupo, selecionar os elementos e botar, ele ainda tá em no layer, tá vendo? Os elementos dentro do grupo não estão em camada alguma. Mas eu posso botar eles, vou botar na camada 2. Tudo bem? Fechei. Olha o que que acontece agora. Se eu ocultar a camada 2, ele oculta todos os elementos. Porque os elementos dentro do grupo que estão naquela camada. Se eu ocultar a camada 1, ele ainda só oculta 1. Então, eu tenho que ter atenção, né? Que às vezes eu vou estar botando o elemento numa camada e a caixa, o grupo, em outra camada. Depois eu não sei por que aquele elemento tá desaparecendo quando eu tô ocultando um layer. Então, às vezes eu tenho que prestar atenção, ele acaba sendo meio inconveniente nesse sentido. Mas nada que, prestando atenção, a gente não... é só ficar atento. O que que eu quero dizer com isso? Digamos que eu quero que este elemento aqui esteja totalmente na camada 3. Eu tenho que entrar nele, selecionar ele e botar na camada 3. E também tenho que selecionar o grupo dele e botar na camada 3. Aí eu não vou ter conflito de ocultar ele quando eu não quero, não ocultar quando eu quero. Aí eu sei que este elemento está na camada 3, né? Ok? E todas as dependências dele. Ah, mas eu não queria que um tivesse. Se eu não quero, eu tenho que ir lá e tornar ele único. E aí, esse elemento que está único, eu posso botar em outra camada, né? Vamos ver. Eu ainda tenho que tirar os elementos dele da camada 3. Aí, quando eu tirar a camada 3, ele não vai ser oculto. As camadas, então, vão servir para quê? Para eu organizar o meu desenho e, principalmente, para eu controlar a visibilidade do meu desenho. Se eu quiser, eu posso utilizar isso, por exemplo, pegar um elemento aqui, deletar uma face, né? E aí eu pego esse elemento e boto ele numa camada e eu faço uma outra face, né? Um outro elemento para tampar ele ali, ó. O que seria isso, por exemplo? Vou fazer um outro grupo e esse grupo eu boto no layer 2. As paredes, por exemplo, de um ambiente estão no layer 1. Eu posso ocultar as paredes. Ou o forro, né? A tampa, a cobertura desse ambiente está no layer 2. Então, eu poderia, com isso, ajustar a visibilidade de diferentes elementos. Se eu quiser, eu posso fazer volumes diversos para, por exemplo, fazer as paredes aqui. Pegar essa parede aqui ou essa parede aqui e botar numa camada diferente para que eu consiga ter uma vista de perspectiva dentro desse ambiente aqui. Não é que eu precise ocultar essas paredes para isso. Mas, às vezes, facilita, né? Para eu trabalhar com esse espaço, se eu quiser. Uma última coisa é, a mesma coisa que eu estou fazendo e a mesma coisa em relação aos grupos acontece com os materiais e cores desses objetos. Os materiais estão aqui, ó. Acima das camadas eu tenho materiais. Eu posso criar material novo aqui ou eu posso carregar da biblioteca. A minha biblioteca já vai ter alguns materiais prontos que vão facilitar a minha vida. Não precisa ficar criando. Inclusive, imitando vidro, com transparência, reflexo e tudo mais. Então, eu posso pegar algum desses elementos, algum desses materiais. Por exemplo, puxar essa madeira, importar. E ali, ó, clicar em cima da madeira. Se eu botar em cima do grupo fechado, ele aplica a todas as faces. Tudo bem? Se eu quiser aplicar somente numa face, eu tenho que entrar no grupo e aí clicar na face. Como isso aqui são instâncias, ele aplicou de todos os objetos. Se eu não quiser que esse objeto tenha essa face aqui diferente das outras, da mesma forma, né? MU para deixar único e aí aplicar outro material nele. Quanto a modificação desse volume aqui, né? Eu posso interagir com a face dele. Eu posso interagir com a aresta para modificar ele. Ou eu posso interagir somente com o ponto, né? Posso entrar aqui. Diminuir um pouquinho. Posso subdividir arestas. Então, eu posso, por exemplo, fazer uma linha aqui. Made points. E eu posso pegar, ó, esse ponto e mexer ele, ó. Trazer ele para baixo, por exemplo. Note que quando eu mexi esse ponto, eu criei essa superfície aqui, ó. Ela não consegue mais ser uma única face. Por quê? Porque eu criei uma concavidade aqui, né? Um único plano não consegue fechar esse elemento aqui. Por isso que ele criou essa nova linha aqui e dividiu em duas faces. Algumas vezes vocês vão estar trabalhando e vai acontecer isso aqui, ó. Ele abriu o ambiente. Eu acabei mexendo, deformando aquilo lá. E ele desfez. Uma das maneiras de eu tentar fechar isso aqui é fazendo triangulação, né? Traçando linhas que vão fazer esses triângulos para fechar. Olha, principalmente quando eu estou trabalhando com formas curvas, eu tenho uma outra ferramenta aqui. Que é esta ferramenta aqui, ó. Que ela permite fechar, botar uma tampa. Que é exatamente para esse tipo de situação na qual eu acabei abrindo e não estou conseguindo fazer essa triangulação. Então eu vou vir aqui nessa ferramenta aqui, ó. Cover. Tecla de atalho CV. E aí, ó. Selecione a borda, né? Faça o perímetro inteiro que eu quero fechar. Vou botar em cima. Às vezes o tab funciona, às vezes não. E eu vou clicando na borda. E no momento que ele encontrar a borda ali, eu dou um ok. Né? Clico e ele fecha para mim. Dessa vez ele fechou dessa forma aqui, ó. Tá? Aqui, obviamente, eu tenho duas opções para isso, né? Poderia ter feito a mesma... O mesmo perímetro assim, ó. Aqui. E aqui. Vamos ver se ele fecha. Não. Tem que fazer aquela linha no meio mesmo. Mas ele fechou do jeito que eu não quero. Para eu fechar com o triângulo assim, ele teria que ter essa linha no meio mesmo. Então, gente, eu posso ir deformando isso de várias formas, tá? Eu posso pegar isso aqui, empurrar depois, ó. E ele vai concordando o máximo que ele conseguir, tá? Ele vai tentando entender o que eu estou fazendo e fechando para que aquele volume fique sólido. Então, vamos tentar praticar isso aí que eu passei para vocês. E aí eu tiro dúvidas para vocês... O nosso exercício, então... Aqui tem uma descrição mesmo do que é para fazer. E eu vou botar uma imagem do que é a solução disso aí, tá? Mas é trabalhar com um cubo específico de um tamanho, agrupar, fazer cópia, né? Com um array. E fazer modificações daí com esse elemento para testar quando que funciona em todos e quando não funciona em todos. E depois a gente tem uma prática aqui, ó, de alguns sólidos. Ah, algo que vocês nunca viram na vida, né? Então tem as medidas aqui, pode ser em centímetros ou metros, é independente. Só trabalhem para que todos fiquem com a mesma unidade, né? E aí, esse aqui eu quero que vocês façam como? Eu quero que vocês façam ele a partir de objetos de duas dimensões. Ou seja, faz um retângulo e vou subdividir, empurrar e puxar. Mais ou menos assim, ó. Vou fazer lá o primeiro retângulo com o tamanho máximo do objeto. E depois eu vou começar a pegar aquelas medidas lá, ó. Aqui, se dentro é 40, eu tenho 10 de cada lado, né? Então, eu pegaria lá, óbvio que eu não medi, agora não vai dar certo. Mas eu jogaria, vamos lá. 60. 60. Estrete por último, né? E 40. Estrete por último? É, depois eu vou fazer em outros recortes, que dentro do único vai subir ele. Isso, eu posso ir fazendo em três dimensões. Não é obrigatório que seja uma única dimensão. O que eu quero dizer com isso? Posso puxar aqui, ó. 10. Aí, levo para lá. Vou pegar com a linha, né? 10. Levo para lá. Digamos que a reentrança é 10 também. 10. 40. 10. No momento que eu subdividir, ó. Eu posso deletar esse pedaço. E puxar isso para cima. Aí eu tenho que subdividir isso aqui. Aí é uma brincadeira. Não existe uma única maneira de fazer. É só para vocês terem um objetivo para testar com propósito. Quero chegar nesta forma. Como que eu vou fazer, né? Então, eu posso começar a dividir essa face de acordo com a minha necessidade, né? Toda vez que eu subdivido uma face, eu consigo interagir nela de maneira independente. E vou criando novas faces, ó. Então, eu posso fazer isso em qualquer dimensão para qualquer lado. Posso subdividir, posso adicionar, né? Se eu quisesse que tivesse mais uma perninha aqui para o lado, por exemplo, a 10 daquele canto, posso pegar essa linha, fazer aqui, ó, 10 e descer. Isso é uma opção. Já dividiu, ó. Consigo puxar isso para o lado, tá? Mas eu também posso fazer isso, ó. Pego a aresta, mover para o lado, CTRL, virou cópia, né? Já tem uma linha vertical ali, ó. 10. Ok? Então, eu quero que vocês brinquem mesmo e pratiquem isso. Então, nós temos 6 volumes desse para vocês praticarem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Façam primeiro aquele dos grupos e depois, ao fazer esse aqui, não se esqueçam de agrupar cada volume. Pode ser quando ele está pronto, pode ser no começo, né? Eu posso agrupar ele logo de cara, entrar no grupo e modificar só esse grupo. Ok?